Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Capitalizo. Comigo, Roberto Martins, um dos analistas fundamentalistas aqui da Capitalizo. E hoje trazendo esse assunto que você já deve ter visto aqui no link do vídeo, obviamente, que praticamente bombou exatamente nessa sexta-feira, dia 25 de junho, que a gente está gravando o vídeo. Choveu de mensagem aqui pra gente, que é a respeito da segunda parte da reforma tributária que foi apresentada pelo Ministério da Economia e, dentre muitos assuntos que se trata, como a gente já vai comentar aqui, falando sobre a tributação de dividendos de forma geral e, quando a gente fala de fundos imobiliários, que são isentos, que têm os seus rendimentos isentos de tributação, então isso acaba impactando diretamente. E por isso que, enfim, choveu de assunto aqui pra gente relativo a isso, tá certo? Então, e aí muita gente, inclusive, perguntando pra gente, nossa, o que vai acontecer agora é o fim dos fundos imobiliários, né? Ou até mesmo muita gente, né? Que falava pra gente, olha, eu invisto em fundos imobiliários porque os rendimentos não são tributados, enfim, e aí, o que vai acontecer? Então, sempre que a gente fala, tá? Calma e vamos acompanhar o vídeo aqui que a gente vai debater um pouco mais sobre o que foi apresentado e também sobre como proceder aí nesse momento, tá certo? Bom, antes de mais nada, também deixo aqui um cupom pra vocês, né? A gente tá aí no final do nosso Arraial da Capitalizo e aqui, então, com o cupom da Semana Trader, tudo maiúsculo, tudo junto, que vai dar 30% de desconto pra vocês, não somente no Full Trader, como tá escrito aí, como em qualquer um dos nossos produtos aqui da Capitalizo, tá? Então, já que tá no final da semana, então a gente aproveita já e expande a nossa promoção aí pra qualquer um dos nossos produtos, tá certo? Bom, no final do vídeo eu volto aqui pra comentar um pouco mais sobre os nossos produtos, também sobre a utilização do cupom, mas vai tá aqui também tudo aqui na descrição do vídeo, caso vocês já queiram se adiantar pra mim, tá certo? Bom, pessoal, então, trouxe aqui algumas partes, né? Alguns slides que foram apresentados aí pelo governo, né? Essa apresentação, então, que foi desses que eles chamam da segunda parte da reforma administrativa, que hoje foi entregue ali na Câmara, né? Inclusive o Paulo Guedes, o ministro da Economia, foi até entregar lá pessoalmente o projeto. E aí, dentre essa apresentação que fizeram, que foi feita hoje pela manhã, de sexta-feira, separei aqui dois tópicos, dois slides mais processamente, um tratando especificamente de FIS, como a gente vai ver que é o próximo, e esse aqui, que também tá relacionado a FIS, tá? E qual que é a grande mudança? A primeira desse slide que eu trago pra vocês. Os ganhos de capital, como a gente sabe, né? Nos fundos imobiliários, em que todo ganho de capital é tributado, no caso dos FIS, não existe aquele limite de 20 mil, por exemplo, igual tem nas ações, tá? No caso de venda, né? Aqui, no caso dos fundos imobiliários, então a gente sabe que todo e qualquer ganho de capital, ele é tributado, e quem tem que fazer esse recolhimento é o próprio cotista, na alíquota de 20%, então, isso é o que a gente tá acostumado hoje, né? E o que que a proposta, então, ela vem trazer pra gente? Ela vem, simplesmente, normalizar essa agora pra todos os casos, tá? Incluindo ações, incluindo os FIS aí, pra normalizar pra essa alíquota de 15%, tá? Então, no caso dos fundos imobiliários, especificamente, então a gente tem aí uma redução da alíquota de 20% pra 15%, já que era tudo tributado, tá certo? Então, essa aqui é a primeira grande mudança aqui no universo dos FIS. E aí, o que eu trago pra vocês no outro slide, que esse slide, inclusive, é o último da apresentação ali, especificamente tratando de fundos imobiliários, em que traz, então, o fim da isenção sobre os rendimentos distribuídos aí à pessoa física, pelo, no caso das cotas, quem tem cotas de fundos imobiliários, né? A partir de 2022, tá? Na verdade, a partir, então, da aprovação, esse aí que vai ser debatido ainda, tá? Bom, a gente sabe, né, que existe, certo, uma tributação de rendimentos, mas aquele nicho muito específico, aquela exceção, que hoje em dia é a exceção da exceção, né? Que tem que seguir aquelas três regrinhas ali, que os FIS, eles têm que ter mais de 50 cotistas, tem que ser pessoa física, enfim, o cotista não pode representar tantos porcentos ali de cotas ali do fundo, né? Mas o que a gente sabe é que praticamente todos os FIS, eles se englobam nessa categoria também, muitos dos investidores, a grande maioria deles se englobam também aí nessas três categorias. Então, a gente tem, né, que sempre que os FIS, todos os rendimentos distribuídos pelos FIS, eles não são tributados, tá? Até porque quase todo mundo se engloba nisso. Mas aí o que acontece, né, então, com essa proposta é que sim vai haver tributação e essa tributação também na alíquota de 15%, tá? Então, todo o rendimento distribuído por FII, de acordo com essa proposta do governo, vai ser tributado em 15%, tá certo? E ali fala que, né, a tributação para os demais cotistas, que é aquela exceção, vai sair da casa de 20% e também vai normalizar nesse, em torno desses 15%, tá certo? Então, mas assim, né, valendo a proposta como um todo, não somente no universo de FIS, mas na reforma tributária como um todo nessa proposta, a intenção do governo é normalizar muitas dessas alíquotas aí em torno de 15%, tá certo? E como eu falei, né, a proposta em si, né, a reforma em si, ela não é somente em cima de fundos imobiliários, é uma proposta de reforma completa, tá? Que abrange tudo que você imaginar praticamente, tá certo? A intenção, então, é que saia essa proposta até o final do ano, tá? A Câmara, inclusive, vai correr, né, segundo o presidente da Câmara, vai correr para ser debatido e ser aprovado até o final desse ano, já para valer para o ano que vem, tá? Ou seja, já para valer para 2022, mas a gente sempre vale ressaltar que a gente conhece muito bem os trâmites desses projetos, tá? Dentro da Câmara, dentro do Senado, enfim. E outra, né, também, né, muita gente pode ver e perguntar para a gente, falar, ah, e Cris, e Crases, LCIs, LCIs, são isentos ali, né, dos seus rendimentos, isso daí, eles deixaram muito bem claro que não vão perder a sua isenção, tá certo? Então, falou sobre os fundos imobiliários, mas, em relação aos Cris, por exemplo, eles não deixam de ser isentos, tá certo? E aí, até que foi um questionamento que fizeram durante a apresentação, para quem acompanhou, que a justificativa, no momento, foi que, ah, é relacionado ao mercado imobiliário, então não vai perder isenção, mas os FIIs também são, obviamente, enfim. Mas, estou trazendo essas questões para você, é que, para deixar muito bem claro para vocês, é que existe, sim, muitas lacunas e muitas coisas ainda para serem debatidas dentro desses trâmites, tá? Como eu disse, vai passar pela Câmara, vai para o Senado, pode voltar para a Câmara, enfim, até que seja sancionado, pode ainda ter vetos, a gente conhece muito bem esses trâmites aqui, principalmente no Brasil, tá certo? E aí, é o que eu trago aqui para vocês, uma tabelinha, na verdade, alguns tópicos aqui sobre, alguns impactos sobre os FIIs, né? A primeira coisa que eu trago para vocês é que, essa tributação sobre dividendos, sobre, especialmente, os rendimentos de fundos imobiliários, já era esperado, né? Desde sempre, muito se debateu em relação a isso, mas agora a gente está com um projeto aí, que foi apresentado, tá? Então, normalmente, já tinha até chegado a ser discutido alguns pontos, inclusive, dentro da Câmara, por exemplo, mas foi algo sempre muito pontual, né? Agora, não, é algo muito mais robusto e apresentado pelo próprio Ministério da Economia, tá certo? E, é claro, né, pessoal, a gente não pode deixar de destacar que, para o mercado difícil, isso não é positivo, obviamente, tá? Até nesse contexto, né, como eu já adiantei lá no começo, tem muita gente que procura os fundos imobiliários justamente por essa atratividade em que a isenção ali de tributação sobre os rendimentos ele traz, né? Então, ou seja, isso não é, de forma geral, positivo para os fundos imobiliários, tá certo? Então, uma vez que não é positivo, isso sim vai gerar um impacto nas cotas, tá? É o que a gente espera, à medida que você tem, então, uma queda de 15% no valor dos rendimentos, para quem recebia, por exemplo, R$1.000 de rendimentos, vai sofrer uma queda de 15%, vai acabar, então, recebendo R$850, tá? E aí, para a gente, então, manter para o mercado, então, conseguir manter o yield ali no mesmo patamar, você, obrigatoriamente, vai ter que ter uma queda na mesma proporção no preço das cotas, tá? Novamente, mantendo esse mesmo patamar de yield, tá, pessoal? Ah, mas então vai ter essa queda, como você está, vai ter essa correção e vai cair amanhã, por exemplo? Então, amanhã vai cair 15%, tá? Vai cair no exato dia em que for aprovado na Câmara, por exemplo, tá? E outra coisa, né? 15% em relação a qual patamar, né? Já que a gente está tratando, vai ser o patamar de anteontem, por exemplo, o patamar de um dia antes da aprovação. E não, tá? Na verdade, não dá para a gente saber, tá? Na minha opinião, na minha opinião pessoal, como é na lista, não é algo que vai ser do dia para a noite, tá? Pode ser que essa correção já venha ocorrendo desde o anúncio da primeira fase da reforma, por exemplo, pode ser que venha ocorrendo desde quando o Ministério citou essa segunda fase, que ia ser entregue hoje, na sexta-feira, dia 25, inclusive, a gente já tinha esse conhecimento. Mas, na minha opinião, novamente, isso já deve estar acontecendo, essa correção, tá? E deve continuar ao longo aí de todo o processo, como eu disse, né? Vai ser debatido na Câmara, depois no Senado, pode ser que volte para a Câmara até chegar à ascensão do Presidente, ainda pode ser que, assim, ainda tenha alguns vetos, por exemplo, enfim. Agora, entra mais na parte política, vamos assim dizer, tá? Isso, com certeza, também acaba respingando bastante nos mercados no curto e médio prazo, tá certo, pessoal? E agora, né, a nossa recomendação, para a gente finalizar aqui o vídeo, da mesma forma que a gente está falando para os nossos clientes, tá? A recomendação é, primeiro, calma, a gente vai aguardar, vamos continuar acompanhando todo esse processo e, principalmente, como esse processo ele vai se desenrolar, tá certo? Não adianta nem comentar muito, nem eu gravar um vídeo para vocês aqui comentando muito sobre os pontos do projeto, porque são poucas informações até agora, foi apresentado hoje cedo, na sexta-feira, né, e, inclusive, na própria apresentação, foram colocados já alguns pontos ali em que o próprio apresentador, talvez não seja muito da área de universo de fundos imobiliários ali, até mesmo não soube muito bem responder, então, enfim, até o momento, vamos ver o que vai acontecer, vamos esperar todo esse desenrolar, porque ainda, com certeza, tem muito a se discutir, tá? Então, nós aqui não mudamos nenhuma recomendação nossa, por exemplo, tá? E ainda reiteramos a todos, né, foco sempre na estratégia definida, na estratégia em que cada um definiu aí para os seus investimentos, e, é claro, né, na medida em que o processo for desenrolando, nós podemos aí ir nos adequando, então, relativamente a isso, tá certo? Mas, no momento, tá, a gente finalizar aqui, nossa recomendação é que não seja feita nada, que se mantenha, então, com o foco aí na estratégia, tá certo, pessoal? Então, deixando aqui para vocês também, novamente, o nosso cupom, tá, da Semana Trader, tudo maiúsculo, tudo junto, que vai dar 30% de desconto para você, não só no Full Trader, como está escrito aí, mas na compra de qualquer um dos nossos produtos, já aproveitando que a gente está aí na final da nossa Semana Trader, tá certo? Mostrando para vocês rapidinho os nossos produtos, no Top Fundos aqui, você encontra tudo sobre fundos de investimentos, especificamente de fundos imobiliários, tá? Então, você vai estar diretamente antenado aí, com todas essas movimentações no mercado difícil, porque a gente aqui está muito bem atento a isso. A gente tem também o Invista em Ações, que tem toda a parte de ações, de recomendação, das nossas carteiras recomendadas, tudo voltado para o longo prazo, de ações. A gente tem os Carteiras Capitalismo, tá? Inclusive, engloba aqui o Top Fundos, ou seja, aqui, pelas Carteiras Capitalismo, você também consegue ter acesso a tudo sobre fundos imobiliários. A gente tem o Full Trader, que engloba, também engloba o Invista em Ações, com toda a parte de longo prazo, mas também envolve as operações aí de curto e médio prazo, com ações, tá? Aí você vai achar operações de Day Trade, Swing Trade, com opções, enfim, também o nosso Carteirador de Tendências, tá? E aí, o Capitalismo Completo, que obviamente, como o próprio nome já diz, engloba todas as nossas outras opções, que é exatamente esse, que você vai aproveitar agora, já aproveita, que o cupom aí, a gente está estendendo para todos os nossos produtos, e vai usar o nosso Semana Trader aí, tudo junto, tudo maiúsculo, para você então ganhar 30% de desconto na compra de qualquer um dos nossos produtos, mas aproveita e já compra aí o nosso Capitalismo Completo, tá certo, pessoal? Também deixo vocês sempre à vontade para entrar em contato com a gente, seja via e-mail, seja via telefone, seja via WhatsApp, seja também qualquer um dos nossos canais das redes sociais, tá? A gente está aí no Telegram, a gente também está no Twitter, Facebook, Instagram, enfim, também pode deixar aqui nos comentários o vídeo, que a gente entra em contato com vocês, tá certo? E também peço para vocês que deixem aqui nos comentários o vídeo, já que a gente está tratando um assunto bastante polêmico aí, deixem aqui todas as suas opiniões a respeito de se vai aprovar, se não vai aprovar, como que vai aprovar e como que isso também pode acabar afetando vocês, tá certo? Também deixem aqui qualquer crítica, sugestões, emojis, enfim, tudo o que você quiser, tá certo, pessoal? Para quem gostou do vídeo, deixe seu like para a gente, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, e ative o sininho para receber todas as nossas notificações de tudo o que a gente postar aqui no YouTube, tá certo? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, forte abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado!